O que é a sociedade da ciência do sentir? A sociedade é justamente esse sentir que foi tão relegado ao segundo plano em favor do nosso mental educação. Ainda é? Ainda é. Mas nós estamos aqui num trabalho de fulminha, tentando recatar esse sentir e buscando em tudo que a gente pode, em todas as áreas, as aplicações e a abertura para a expressão. Aqui, na verdade, é um espaço de reflexão desse sentido. E por isso que é aberto à cultura, ao cinema, às artes, agora aqui na poesia, na literatura. Então, é muita alegria para nós podermos falar desse sentir, expressar esse sentir e refletir sobre ele nesse espaço. Bom, nós temos aqui atividades culturais, que é a ciência cult, que engloba justamente o expressão cult, que fala de arte, onde a Regina Conde é coordenadora, que é uma artista plástica. Temos o Cine Cult, onde a Maria Luizabete é coordenadora. E também podemos trabalhar através da sétima arte do cinema, nossa expressão, nosso sentir. Temos o Encontro Cult, que uma vez por mês. É um palestrante convidado, com temas variados. E estamos estreando hoje o Poesia Cult, com a D'Alberto Nomes e com a Maria Luizabete. A sociedade tem os cursos, onde a gente estuda o sentir, onde a gente estuda grupos. Temos uma sala virtual, onde funciona o curso de co-mult, um psicólogo, onde funciona uma sala também para os membros da sociedade, para os assuntos variados, o virtual cult. Enfim, a gente está com várias atividades, tanto aqui na sala física, quanto na sala virtual. E a nossa presidente, que é a Beatriz Preves, que é a teórica da ciência do sentir, autora de vários livros publicados, estão ali sobre a bancada, os livros dela, que quem quiser conhecer a obra depois. E a Beatriz, ela vai poder falar um pouquinho mais do nosso trabalho e apresentar... Não estamos resgatando só o sentir, não. Tem outros resgates aqui hoje. Bem, bem rápido. Eu não vou me alugar, porque a gente quer falar poesia, mas eu não posso deixar de dizer, da minha alegria, estou até emocionada, de ter Marisa de volta. Fundadora da Sociedade, se afastou. E traz uma preciosidade, traz um diamante ao lado dela, que abre lenda mais e mais a ciência. Então, eu só posso dizer muito obrigada. Inclusive, uma das pessoas que não pôde vir mandou essa rosa para vocês dois, a Cito. E, enfim, vamos falar poesia. Uma coisa que é importantíssima, até por sugestão do Caio, quem assinou o livro, está autorizando... Cacau. Cacau, não sei o que me diz. Cacau, desculpe. Está autorizando a se apresentar, porque a gente põe no site depois. Isso eu põe no YouTube e o único no site. Mas, de qualquer maneira, então, quem também está aqui e aceitar vir falar aqui na frente, está automaticamente autorizando a imagem de ser colocada no YouTube. Lógico, sem fins lucrativos, porque a gente não quer ter problemas. Se você não quer ser colocado, não apareça. Não venha aqui. Se quiser aparecer, não apareça. Se quiser aparecer, não apareça. Chega de conversa. Quem seja, bem-vinda à poesia culto e no Ciência Culto da Sociedade da Cidade 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 da Cidade. É uma boa tarde a todos. Estou muito feliz de ouvir o que está aqui e também dando início a um novo projeto. Aqui no Rio de Janeiro, acredito, é poesia culto, mas é antiga. Aqui no Rio de Janeiro, eu tive, eu realizava esses projetos mais ou menos na Universidade Feuco, em Campo Grande. Ali era mais ou menos, nós estudávamos, não tínhamos, eu nem estudo. É um, conhecemos escritores clássicos, poetas, né? Na nossa visualização, sou poeta, os clássicos, como também os contemporâneos, da nossa região, que estão conosco, tudo isso. Então, está aí. E com a oferta da Ciência da Sociedade de realizarmos esse projeto aqui, então aqui estamos nós, né? Então, nós escolhemos, mensalmente, será escolhido um autor clássico e como também um contemporâneo. Vários, alguns de vocês aqui, estarão aqui presentes também, durante, são vários, amigos, nós, estarão aqui também, sentados nessa cadeira. Está vencendo aí, não é interrogatório não, vai até interrogatório, né? Vai ser aí contando, o propósito é essa, o poeta fica ali para falar o que ele quiser e contando, aberto a pergunta do público depois. Então, nós iremos realizar umas perguntas básicas. Aí, esse poeta, o poeta irá responder e irá falar bastante coisas, o que ele achar melhor falar ou não falar, ele estará à vontade aqui. E, mas a abertura é com um autor clássico, né? E nós escolhemos, o primeiro pioneiro para abrir aqui o nosso projeto, é J.G. de Araújo Jota, né? Muito contestado, discriminado. Então, acho que foi escolhido o poeta, o príncipe, o príncipe, o príncipe da poesia, o poeta das professoras, né? As professoras adoravam, as mulheres adoravam, que é a România. Ah, eu já falei, então isso marcou muito minha infância, lá da minha infância, aí de virtude, né? Que ele faleceu, recente, ela é pedetista como eu. Eu sou mais visualista do que pedetista. Não saiu do raio da polícia. Então, foi ele, foi tudo isso, né? E muito discriminado. E caiu no inconsciente público. E o público chegou a lijá-lo. Então, nós faremos isso. A nossa proposta é trazer, não só os bambambães, vamos chamar assim, nós vamos trabalhar os poetas contemporâneos, que sabemos que é o poeta, mas não estão na mídia, né? Não estão aí nas prateleiras, não estão lá de fogo. Então, parte questão até que vocês fizerem a opinião de algum poeta, passar algum poeta clássico, possamos aqui passar pela nossa roda de conhecimento, será muito bem-vinda a opinião de vocês, a citação de algum poeta, de vocês que queiram passar. Nós temos vários já, né? E vamos começar a primeira etapa com poetas brasileiros e depois passaremos para poetas brasileiros também. A primeira etapa, vamos lá, é mensal, né? Então, não temos nenhum ano, né? A gente, e vamos rodando esse papo em nosso encontro maravilhoso. Então, uma boa noite. Boa noite. Boa tarde, né? Estou querendo que acabe logo. E por isso, né? Você está querendo adentrar. Adentrar, é na noite e afora. Adentrar, é na noite e afora. É o homem da noite. Então, gente, é isso. Uma boa tarde. Sejam bem-vindos. E vamos lá. Poesia, JG. Bom, eu vou aqui compartilhar junto com o Dauberto, né? Algumas coisas. E como ele falou, né? Nós vamos trazer poetas clássicos, não é? Mas não aqueles tão conhecidos. Aqueles que foram, à época, muito conhecidos e depois, por algum motivo, foram meio que apagados. Não é como, por exemplo, o JGBA, o Araújo Jorge, que foi um poeta muito criticado na época, né? Então, e de certa forma, ele foi meio que esquecido. Embora a obra dele seja uma alegria. Então, como é que a gente tem esse projeto da ciência, do sentir, o que a gente deseja aqui é justamente trazer, resgatar aqueles poetas que colaboraram muito e que têm uma obra lindíssima, como o caso dele. Então, a gente quer resgatar esses poetas, tá? E dar, aqui nesse espaço, voz, não é? Voz a eles, novamente, através de um pequeno estudo. Eu trouxe alguma coisa aqui, o Dauberto também vai falar alguma coisa sobre ele. Mas é claro que vocês também souberem algumas curiosidades sobre ele. É um momento, assim, que a gente vai viver um pouco como se ele estivesse aqui entre nós. Vamos resgatar, vamos viver, vamos, sabe, trazer... Dizem que a pessoa nunca morre enquanto está na memória, né? Então, vamos trazê-lo para a nossa memória e vamos resgatar um pouco do JG, de Araújo Jorge. Bom, vou começar falando da biografia. Vou falar um pouquinho da biografia, não daquela forma muito chata, mas o Dauberto vai falar um pouco da política e eu trouxe também algumas curiosidades. Ele até que era um gatinho, né? É, um gato. Então, ele nasceu em Taraguacá, no estado do Acre, no dia 20 de maio de 1914. Ele é descendente de famílias tradicionais de Alagoas e do Rio de Janeiro. Ele passou sua infância na cidade do Rio Branco, onde fez o primário, né? Depois veio... Depois veio para o Rio e foi o grupo escolar, lá no Rio Branco, né? Veio para o Rio de Janeiro, onde fez o curso secundário nos colégios anglo-americano e Pedro II. E logo começou a mostrar o lado dele literatura, de movimento, era uma pessoa muito agitada, queria participar de tudo, né? E começou já a colaborar com o jornal da escola. que, quando foi em 1931, ele publicou o jornal Correio da Manhã, no jornal Correio da Manhã, seu primeiro poema. Rir, palhaço, rir. Gente, eu confesso que eu procurei esse poema. Há umas duas. Não achei. Não achei. Sabe, eu queria trazer aqui para a gente. Não achei. Tem que procurar mais. Deve estar em alguns anos. Eu fiz uma boa pesquisa, não consegui. Então, e ele, assim, entre os 14 e 16 anos, ele fez muitos poemas. Ele era um garoto, assim, extremamente apaixonado, né? Isso ainda no ginásio, né? É, no ginásio. É romântico, né? Então, ele fazia muitos poemas de amor, né? E, com isso, a galera, as mulheres todas se apaixonavam, né? Colaborou também com o jornal A Nação, com as revistas Carioca e Vamos Ler, entre outras. Em 1932, foi escolhido como príncipe dos poemas. Ah, é. É, é. Sendo saudado por Coelho Neto. Ingressou na Universidade do Brasil, onde se formou em Direito. Foi o fundador e primeiro presidente da Academia de Letras da Universidade. É, que teve com o patrônio Afrânio Peixoto. Afrânio Peixoto. Fez curso de extensão cultural na Universidade de Coimbra. E também fez um curso, não coloquei aqui, fez um curso de uma extensão em Berlim. Eu confesso que eu esqueci de colocar. Porque esse de Coimbra também é extensão, né? Extensão cultural, que ele recebeu lá de Coimbra. Isso que você falou. É, esse de Coimbra, ele recebeu o título de Estudante do Norte. J.G. de Araújo Jorge foi locutor e redator do Jornal Nacional, Cruzeiro do Sul, Tupi e Eldorado. E em 1970 foi eleito deputado federal. Aí é que começa a fase... É sim, sim. Trajetória em política. Trajetória em política. Foi deputado federal pelos antigos estados da Guanabara. E ele foi eleito como federal, já? Federal. Acho que sim. Foi. E teve três manastras. Três manastras, né? Em 1978. Era do PM, do MDB, depois foi para o PDT, aí brigou com o Brizola e voltou para o Maira Zé. Quando ele entrou no partido do Brizola, ele foi eleito com 31 mil, alguma coisa assim. Era um número grande. Ele foi eleito. Aí brigou com o Brizola, voltou para o MDB e aí não foi mais eleito. Bem diferente do dia de hoje, né? Não é? Ele ficou conhecido como poeta do povo e da mocidade. E sua poesia era lírica e social. Falava da alma de toda a gente e traduzia desejos, angústias, esperanças. E entre seus poemas, destacam-se os versos que pivou, cantilha só, vergonha de ser. Orgulho e renúncia. Eu até trouxe uns aí. E veio a falecer no Rio de Janeiro em 1987. E aí, ele foi um dos poetas mais lidos. Você vê, né? Era lindo, era muito disputado. E aí, cada vez que ele lançava um livro, era imediatamente a... Bessette. 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 conseguiram no Brasil popularidade igual ao do Araújo Jorge. Ele emocionava os corações enamorados, falava a alma em toda a gente, porque traduz seus desejos, angústias e esperanças, ao mesmo tempo indica rumos e faz-se intérprete das reivindicações de sua época. Era romântico e era socialista. É poeta moderno que interpreta seu tempo e vê sua mensagem cumprir sua missão. Poeta do povo. E ele mesmo já confessou numa trovinha. Minha maior alegria, minha glória humilde e lua é ver a minha poesia fazendo ciranda na rua. É um trovinho. Adalberto vai falar um pouquinho. Dando uma continuação, vou citar aqui uma entrevista que ele deu para a revista Manchete, em 1959, para ver a sutilidade dele, na resposta dele, é dentro da capacidade de um poeta, fazer ali a síntese, dar resposta ali, e através da poesia. A primeira pergunta que está aqui nessa entrevista, feita pela revista Manchete, a revista Manchete, foi o que acha da poesia em si? Então ele respondeu, a poesia é a vida acontecendo no poeta. É uma representação. Afinal, o que é o poético se não o poeta? O que é o poético se não o poeta? Afinal, a vida é apenas barro. Tu serás ou não Deus? Aí a pergunta é fatal para todos os poetas, né, Carlos? O que acha do amor? Então, essa pergunta é o que acha do amor? Aí, então, vem a resposta dele. O amor é a capacidade do ser. O homem ama amplamente, de modo multiforme. Sem amor, não se é. Não se é. Ama-se ao próximo como preconizava Cristo há quase dois mil anos atrás. E para somar ao mundo, e que nessa soma, ama-se. Ama-se à próxima e para a multiplicação. É a pergunta que... Aí vem a outra também. Aonde busca a sua... Ouça a pergunta para todos os poetas. Achei uma resposta da inspiração. É, da inspiração. É, isso também é fatal. Onde busca a sua inspiração? Escreve sempre isso. Então, a resposta. Não busco. Ela me encontra. Porque, na verdade, sabe o que eu pensei muito nisso aí? Porque a gente sabe que o escritor, ele é solitário. Não é? Ele é solitário. E a gente precisa realmente se aquietar para que essa inspiração chegue. A gente, é espetacular o que ele coloca aqui. Espetacular. Maravilhoso. Isso. Está na vida. Passam meses, anos... Sem escrever uma linha. Escreva um livro em poucos dias. Pois, acontece. Quando perguntar também. Escreve sempre. Ele diz, ele passa meses, anos. E se escreve em uma linha. Mas, quando ele acontece. Ele escreve um livro. Não sei o que eu uso. Aquele afã. Aquela catarse. Vamos falar aí a palavra qual é. Do santo baixo. Qual o seu meio preferido de distração? Uma pergunta. Qual o meio preferido de distração do poeta? Olhar. Olhar. Há muita gente que tem apenas olhos para ver. A capacidade de se ter o olhos, de olhar, olhar a vida, recolhendo dela tudo que nos pode oferecer. E é muito mais empolgante. É o mais barato de todos os divertimentos. Muito bom. E aí vem a pergunta em cima. Qual o melhor poeta national? Ele é. Então, minhas respostas são. Qual a pergunta? Qual o melhor poeta para você, nacional? Ah, dai. Aí, ele vem, logicamente, saindo pela tangente. Mas, pronto. Eu tenho muito tempo que fazer. Ele respondeu. Os poetas são como instrumentos. Não posso dizer entre um vilianista, um pianista, um saxofonista, qual o melhor. Não posso. Cada um é grande no seu instrumento. Citarei poetas de minha predileção, que é o Moacir de Almeida, o Raul de Leone e Augusto dos Anjos. Para falar dos que já partiram, falamos que já partiram, mas continuam com a gente. Apenas com a sua poesia. Como ele entre nós hoje. Qual a melhor poesia que já escreviu aí vem, né? Ele falou que é difícil, é difícil dizer qual é a melhor. Mas as poesias vêm marcando momentos da minha vida. E como os livros ficam etapais. Cada uma delas representa, portanto, algo de particular. Mas dá-se o fato curioso. Às vezes, as poesias de que mais gosto, não são as que os leitores gostam. Eles ou elas, por exemplo, preferem as minhas poesias líricas. Eu, particularmente, prefiro as sociais e até as políticas. Então, ele respondeu. Qual o tipo de mulher que lhe agrada? Ele respondeu. A que eu me compreendo. Só a compreensão liga realmente um homem a uma mulher. O resto é efêmero. Mas, como me pergunta a maior qualidade de uma mulher para me atrair, eu responderia. A feminilidade. A sua ternura e sua capacidade de se dar-se. Aí vai a resposta, né? Qual a diferença do romantismo e do passado e da atualidade? A outra pergunta. Costumo dizer que o romantismo não foi apenas uma escola literária, mas um estudo de espíritos que independe de escolas. O moderno, os modernos, são também românticos. A pena do romantismo do nosso tempo se apresenta como característica diversa do romantismo do século XIX. O chamado mal do século XIX. O romantismo do homem, de nossos dias, é um romantismo sensorial, que tem raízes profundas na realidade. Não sei, não sei, não sei, é nada. É sensorial. Vamos lá. A conquista do espaço fez decair, na época, né? Onde foi a lua, aquele foguete lá. Então, a conquista do espaço fez decair o valor de termos poéticos referentes à lua e estrelas, etc? O senhor respondeu. Ainda não. Quem sabe, lá daqui a alguns anos, hoje, alguns anos, né? Quem sabe daqui a alguns anos? Escrevi, de certa vez, que minha poesia era com aquela face da lua que ninguém vê, voltada para o infinito. E hoje, os russos e americanos conseguiram fotografar uma outra face. Evidentemente, terei que mudar a minha poesia para outro planeta, ou satélite, que é mais atentíssimo. Muito interessante. Outra pergunta capriciola. Existe amor platônico? Então, ele respondeu que deve haver, deve haver, o dos idealistas, ou dos frustrados ou doentes. Mas o amor é como uma poesia, ou como uma flor. Por mais belo que seja, ou por isso mesmo, precisa de seiva, que vem do chão, do trabalho, das raízes. Acredita no amor à primeira vista? Eita, boa. Ele? Não. Não, não acredito, não, acredito em simpatia. O amor exige tempo para definir-se, plasmar-se. O amor não mais se amou, como da semente não nasce a flor. Deixa eu ver aqui, não é? É, tudo bem. Então, aqui, a pergunta final é qual a idade que começou a escrever suas primeiras poesias, que ela citou. Ele cita que foi com 12 anos, né? E aos 14, teve 17 anos, conseguiu reunir ali para um livro, né? E que jogava um time de futebol, né? Lá no colégio Pedro II, né? Onde ele estudou. Então, a outra pergunta, o que mais lhe agrada na vida? O que mais lhe agrada na vida? Ele respondeu, a vida. A vida. Nada a mais do extraordinário. Veja o que disse nesse final do soneto, né? Aí vai um soneto, veja o que disse no final do soneto. Pode-se tudo pensar, tudo criar, eis. Em história, eu canto singulares. Mas o sonho não pode, a alma não deve. Ainda assim, há de ver que não é louco. Que tudo que pensaste é nada e é pouco. Antes que a vida, que a própria vida te ensina, estere. Ainda assim, há de ver que não é louco. Então, aí vai, né? Ele cita também um poema do caso, foi da primeira astronauta russa, a primeira mulher a defassar do espaço. A pergunta, o que você fez para essa astronauta? Ele também cita aqui um trechinho de uma trova, né? Que tu não crees em Deus, mas que o olhaste de perto nos teus olhos. Traz para os homens a sua muda mensagem, ainda incompreendida. Ó Deus. Então, aí eu termino essa entrevista. Vou só falar com uma curiosidade agora sobre a vida afetiva dele, né? Toda a biografia dele diz que ele foi casado, aí fala, Maria de Souza. Apareceu aí, né? É, já apareceu. Já apareceu. Mas, na verdade, é como se ele tivesse tido... É, Maria de Souza, Araújo Jorge. É como se ele tivesse tido apenas esse amor. Na realidade, a Maria de Souza foi amor adolescente. E ele diz que conheceu... Foi, Marisa. Tem três Marias. As três Marias tem as três Marias. Bom, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Ele diz que teve dois grandes amores na sua vida. O primeiro foi um amor adolescente. E o segundo, o amor de outono, que durou 27 anos. E com ela ele teve dois filhos. Foi casado... Com a primeira, ele foi casado na juventude, a Maria de Souza. E ele sempre a chamou de Lourdes. E desse casamento, ele não teve filhos. Aí, depois, ele diz o seguinte... Aí, pediram a ele um poema, em abril de 1959, para o Diário Carioca. E aí, ele resolveu escrever um bilhete para esse diário, dizendo o seguinte... Eu ia lhe mandar uns poemas novos, mas... Revexi a minha gaveta e encontrei um soneto. Um velho soneto, sempre novo para mim e inédito ainda. Está datado de 16 de fevereiro de 1938. Tem 21 anos. Eu o teria possivelmente incluído em algum livro, se não o tivesse perdido. Agora que o encontro, relendo, ele me fez voltar ao passado, no imprevisto turismo sentimental. É um soneto adolescente, meio ingênuo, mas tão sincero. Guarda aquela marca de sinceridade que sempre fiz questão de expressar em meus trabalhos e que explica, talvez, por que consegui, ao fim de tantos anos de poesia, interessar meus leitores. Esse soneto foi feito quando ainda era estudante e foi dedicada àquela, com quem, afinal, me casei. Que era a Maria... Maria de Sousa. A coisa começou em poesia e acabou na vida mesmo. Eu a conheci justamente no dia 2 de janeiro de 1937 e foi no carnaval, numa batalha de confete. Oferecida pelo antigo clube boqueirão do passeio da Tijuca Tênis Clube em sua sede em Santa Luzia. Como sócio da Tijuca, eu compareci. Depois, fiz o soneto. E a vida fez o resto. Aí o soneto é... Eu posso ler para vocês? Diz assim, par constante. Dia 2, uma festa. Era o mês de janeiro. Festa da minha vida. A noite azul brilhante. Chegaste e eu fui teu par. Fui o teu par primeiro. Dançamos. Como é bom lembrar aquele instante. Tu tão linda. Nem sei. Eu feliz, petulante, um pouco petulante. Sim, mas cavaleira. Dançamos toda noite. E fui teu par constante. Nem só teu par constante. Eu fui o teu par primeiro. Quantas coisas te disse. E assim juntos os dois, com os meus olhos nos teus. Afinal, quem diria o mundo, quem diria o mundo que ainda havia de surgir depois? Quem diria, ao nosso ver, talvez naquele instante, que nosso par feliz, constante, aquele dia, seria a vida inteira. E sempre um par constante. Então, esse foi o soneto que ele fez para essa mulher com quem ele casou. Só que, em 1959, eu não sei dizer direito, eu procurei, mas eu não encobrei. Não sei se ele descasou, ficou de um, separou. E ele estava numa tarde de autógrafo. E aí foi quando ele conheceu a Maria José de Menezes. Ele estava autografando e, observando a longa fila, ele notou uma linda jovem à parte, junto à parede, segurando um livro. E a fila ia andando e a moça não se movia. Cabelos castanhos, olhos castanhos claros, elegantemente vestida e que formas generosas. No burburinho da loja Cias, na sessão da livraria, ela se destacava, imóvel, olhar fixo, coração batendo descompassadamente. Quando o último livro foi autografado, J.G., com um gesto de mão, a chamou. Qual o seu nome? Perguntou ele. Maria José. A jovem respondeu. Conversaram, conversaram, como se há muitos já se conhecessem. A moça, 20 anos mais nova que o poeta, fazia poucos meses que terminaram o casamento. Tinha dois filhos pequenos. E ele pediu o telefone dela. Mas a Maria José fez meio que uma... Não deu, assim, de pronto, né? E falou que iria voltar na quinta-feira, porque tinha um compromisso ali. E aí, traria o número. Ela mentiu. Não tinha compromisso algum. Ela queria voltar e conversar novamente com aquele homem fascinante. Era uma tarde de segunda-feira. E J.G. estava com 44 anos. E julgava estar vivendo o começo de outono. E o amor dela veio como um dia de primavera. Foram 27 anos de primavera até o último verão. Em que, depois de uma longa enfermidade, J.G. veio levar sua poesia para outra dimensão. Maria José Menezes era de Niterói. Família tradicional, rigorosa na moral e nos costumes. E teve que lutar contra tudo e contra todos para viver esse grande amor. Ela era separada naquela época, em 59, e já era um escândalo. E ir morar com um homem casado era a coisa mais abominável. Então, ele era separado, não era viúno. Era casado. Era casado. Naquela época, ele tinha ainda divórcio. Decidiu ter um filho, então, e transgredia a moral. Decidir ter um filho, então, transgredia a moral e os bons costumes. E ela teve dois com ele. Ela já tinha dois, né? Já tinha dois e teve mais dois. Porque ele casou e ele não teve nenhum com a maioria de soro, né? E aí, ele dedicou esse poema. Dedicou outro, mas eu só vou ler esse pequenininho para a gente terminar e... E aplicou. Dedicarmos ao Caio. Primavera. O teu amor, querida, faz um dia de primavera neste começo de outono, que é a minha vida. E do ramo de onde as primeiras folhas se soltaram pálidas, sem cor, surgiu uma flor imprevista. O teu amor. Teu amor chegou assim, como uma coisa que, no fundo, se deseja, mas não se espera. Emocionando o coração, nesse começo de outono, como um dia de primavera. Esse foi o meu amor para ele. Tem o outro que ele deve, como eu envolei agora não, porque é um pouquinho grande, mas ele fala só de teu ventre, tua túmida, rigidez, umas coisas assim meio... Interessante, ele é uma geração, estando a voz... Mas... Eu quero dar a voz, é só, Marisa. Marisa, é por isso que ele tinha um fã-clube muito grande. Inclusive, numa prendorinha, tinha toda a obra dele. E eu tentei, ela já é falecida, eu tentei, mas a filha, que era minha filha de segundo grau, disse que já não tinha mais. Ela tinha completa. Ela tinha... Não, você aqui é outro escolhido, você é um escolhido. É, é, vocês... Marisa. Tem alguma coisa de J.G. de Abraú de Rod, que ele não falava, e que nós temos aqui... É, para acrescentar uma coisa rapidinho. É, é, para explicar como é... Vocês falaram rapidamente da troca, né? É, meia e meia hora, meia hora, para o clássico aqui, como eu... Porque vocês falaram de troca, porque ele também foi o fundador, junto com Luiz Otávio, em Friburgo, com o das Trovas, os Jogos Florais, em 1960. E ele tem quatro trovas lindíssimas. Até hoje, eu até trouxe algumas. No caso, se puder ler depois... Sim, primeiro eu vou ver, você acha que é melhor o Caio, né? Não, 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 não... Só porque até é assim. Não, mas aí o Caio não é melhor? Meia hora, você pode tomar vida. É só que você... Nesse momento é, então é melhor. Ah, então? É melhor. Eu acho que é melhor o Caio. Vamos apresentar o Caio E aí no final Os poetas vão falar Se quem quiser Eu tenho vários poemas aqui deles Se vocês quiserem ler Eu trouxe dois Quem quiser ler E é um dos dois Bom, então Nosso convidado chama-se Caio de Assis Trindade Caio de Assis É poeta, editor e professor de poesia Gaúcho de Copacol Acabando Tem publicado Mais de 30 antologias E 5 livros individuais Poeta Astro Em 74 Sacanagem geral Em 81 Liberatura 90 Pela Gangue Edições Temagia 2001 Poesia que porra é essa E participa De agenda da tribo Desde 1998 Eu tenho duas Maravilhosa E tem poemas publicados em antologias Jornais, revistas e CDs Deu recitais por todo o país Com a Denise E formando a dupla do prazer E formando a dupla do prazer Denise é a esposa dele Como vou te ver hoje Também uma grande poeta Tem uma oficina de literatura Há 25 anos O ministro a cursos de criação literária Poesia, poesia, crônica Aqui na bolsada da frente É só da polícia É crônica, romance, textos em geral E durante 6 anos Deu aula no sindicato dos professores Na Fundição Progresso E através de uma oficina virtual Pela internet Tem prêmios Alguns prêmios Panorama da palavra Don Quixote Expressão cultural Poesia em vídeo Poeta cara do rio Poeta destaque 2009 Chama a poesia agora E atualmente Prepara seu novo livro Ainda sem título E uma nova antologia da oficina Pela personal edições Com escritores De vários estados do Brasil Acaba de lançar também Seu primeiro e-book Hoje é sempre melhor do que ontem Porque hoje é hoje Esta coisa mágica Única Surpreendente Que se acaba de repente Hoje é melhor do que amanhã Porque hoje é hoje E estamos vivos E plenos de tanto Até não se sabe Como e quando Hoje é sempre melhor que sempre Porque o hoje foge O amanhã é um mistério E ontem é só memória História Já era Hoje é sempre o maior presente Porque a vida é agora Esta hora de som E luz E festa E este instante é tudo O que nos resta Se agradecer Senhoras e senhores Com vocês Caio Trindade eu não esperava até me emocionou porque eu não mais imaginei que vocês tivessem essas imagens ainda até imagens na casa de vocês mas ó, cara, fica à vontade para você falar sobre a sua seu trabalho no final vou fazer umas perguntinhas e depois aberto um pouco e sobre, sobra tempo para os poetas alguns poetas querem falar com a lei da lua eu tenho aqui, eu trouxe os livros dois livros apenas os outros eu esqueci na correria eu tenho aqui beleza, oi não, mas isso é uma linda você pode ser o que está transmitido aqui está transmitido já é ao vivo? é então, além de tudo está sendo em tempo real está sendo transmitido ao vivo para quem estiver no Facebook um pouquinho até acabar a bateria então, eu acho que nada melhor que começar com um poema não, não é nem que ele é o contrário por favor é enigma sou este ponto de espanto não entressai não faz nem metade de mim é quando a outra metade é quem parte de mim é desespero outra parte desencanto só sei ser múltiplo inteiro quando eu amo quando eu canto tento juntar os pedaços passos pessoas passado não sei onde estão meus rastros meu retrato mais exato entre estes cargos e restos nem perfil nem biografia se me perdir nos meus versos um dia eu viro poesia muito obrigado esse programa me deu muitas alegrias inclusive um primeiro prêmio um primeiro lugar no panorama da palavra cuja organizadora faleceu recentemente não sei se alguém conheceu alguém lembra o nome dela? Ele é óptico como? Ele é óptico Helena Ortiz exatamente um segundo poema que eu vou dizer meio aleatoriamente é de Copacabana acho que a gente está em Copacabana eu sempre falo errado esse nome Bacu Bacu na capa são as sílabas invertidas e invertidas de Copacabana para mostrar bem o caos e confusão de Copacabana aliás o título foi sugerido por um amigo meu ao qual eu dedico o poema depois que eu descobri a sonhar e o pôr de sol do sul na primavera e o meu encanto e o meu encanto por viver cigano depois que eu conheci Copacabana desisti de ir morar em Bagdá em Paris ou qualquer outro lugar mesmo que mais sagrado ou mais sacana depois que mergulhei em suas águas e me afoguei em sua noite insana nunca mais eu fui o mesmo cairo se perdi nesta babela humana quero morrer aqui na minha praia e ir surfar no céu de Copacabana alguns raikais eu gosto muito de raikai já se falou muito em trova mas o raikai é uma menor que a trova a trova tem quatro versos o raikai tem três então eu vou dizer alguns raikais meus como dizer quem come se quando nos amamos temos a mesma fome é difícil ficar um pouco essa história do homem e da mulher a fome é uma só as vezes a mulher tem mais fome é quem tem mais fome é quem come né chora chafariz quando choras todo mundo fica mais feliz a tristeza de alguns é a alegria de outros infelizmente os chafariz do Rio de Janeiro estão todos fora de funcionamento é um lugar de medir não seria super arrebentado ali em bares nem banho nem lavar roupa eles podem ir mais porque não tem mais água tudo bem tudo bem queremos isso esteja à vontade o propósito do nosso eu estou quase à vontade eu estou quase deixando de ficar nervoso então é muito interessante essa primeira pergunta justamente porque a gente está aqui numa sociedade psicótico é mais ou menos isso essa a ciência do ciência do científico isso é o ciência do científico mas tem uma lei a gente não vai a ciência do científico é que hoje vai passar a psicanálise mitologia física biologia e arte isso é isso então se a ordem que a vila eu escrevi os seis anos é um poema mal feito provavelmente eu lembro vagamente mas eu sei que é um pouco muito forte que falava em monstros e outras coisas assim absurdas da vida minha mãe ficou muito impressionada com seis anos o menino em vez de jogar futebol de brincar escrevendo um poema e ainda mais daquele jeito ela levou o poema para um psiquiatra e aí começou toda a minha história de vida a minha loucura foi desvendada e o pior ele mandou fazer eu fazer um eletro de safra o diagnóstico foi um dos piores possíveis para uma criança de seis anos que eu tinha eu lembrei agora esqueci eu tinha uma coisa que hoje em dia quase todo mundo tem e falar uma dintimia não desritmia ainda bem hoje eu adoro ter um pouco fora do ritmo normal né do cidadão e então isso me me abalou muito marcou minha vida eu passei até os 13 anos sem escrever ele traumatizado mesmo né e mas aos 13 anos na escola resolvi a professora parece que dava um tema para escrever uma redação e eu escrevi ao invés de escrever uma redação escrevi um poema e eu me lembro que fui muito bom dia e tal mas um colega atrás disse ah não a professora disse a ele promete aí o meu colega de suas promete nunca mais fazer uma porcaria nessa e não tem dúvida se ela realmente uma porcaria muito insegura comecei muito bem minha carreira foi hoje em dia de sombra qualquer um teria se aposentado antes de começar né mas eu insisti insistir, insistir e hoje eu estou bastante feliz com isso. Não se ganha muitos dinheiros, não se ganha quase nada de dinheiro com polícia, mas se ganha isso aqui. Isso aqui vale tanto quanto os dinheiros. Ou mais. Ou mais. Não há dinheiro que pague. Também não há dinheiro que pague. Isso aqui. Principalmente, Caíra, o prazer de escrever. O prazer de escrever. O prazer de escrever. E no meu caso, existe um outro prazer também. O prazer de ser ouvido. Porque eu sou um poeta que não só escreve. Eu sou um dos poetas dessa nossa situação, que sobem no palco e dizem poesia. Diferente de Drummond, de Bandeira, de Quintana, de Cecília, e de todos eles que apenas escrevem. Você falou na solidão do poeta, eu consegui resolver um pouco isso dessa maneira. Indo à luta, indo ao povo. E, graças a Deus, dei muita sorte. Então, não há quase um teatro no Rio de Janeiro que eu não tenha sido chamado para ser como um poeta. Talvez só o municipal, que é muito difícil, não há quase para a poesia. e alguns teatros do subúrbio também. E também eu acho que hoje está mais aberto para isso. Hoje está mais aberto para isso. Hoje está mais aberto. Os caráteres, esses encontros. Quer dizer, é uma grande oportunidade que cada um de nós tem para colocar, se colocar. que é um poeta que é um poeta que diz que poesia não é para ser dito. E, bom, ele tem um problema. Ele tem uma gagueira e ele... Está bem explicado. Eu acho que mesmo se o tempo você tiver uma gagueira, se ele tivesse a ousadia de ir lá e dizer um poema, eu respeitaria o máximo, até, porque seria um desafio muito grande o que ele estaria com o homem. Enfim, eu o respeitaria. Mas, não, eu descobri que a gente de tudo ele é muito tímido. Então, ele não realmente nunca vai subir no palco e nunca vai achar que um poeta que suba no palco e faça recital que está dentro dos padrões. Mas, para ele, o padrão é escrever, publicar e ser lido, em silêncio e solidão com pessoas em suas casas. Enfim, não é isso que a Noéria pensa aqui, né? Ainda bem. Nós socializamos a poesia. Nós vamos ao povo. Eu sempre quis dizer a ele que nem dizia pura gagueira também. Pois é. Pois é. Nelson Gonçalves era gagueira e hidratava. E mais outros cantores também. Deixa eu fazer uma pergunta. Você chegou aqui no Rio, era nos anos 80. Não, eu cheguei nos anos 60. Finalzinho nos anos 60. Ah, é? Ah, não parecia que foi nada. Bom, mas é, foi nos anos 80 que teve aqui uma revolução. Os poetas iam para a praia, né? E ficavam até pelados e falavam aquela... Ou seja, uma coisa assim muito... É, a gente queria poesia nua. O assunto é um poético. Não, claro que foi. Literalmente, um poético. O Cairo, pelo que a gente sabe, ele foi um dos líderes desses grupos. É, previsou. Lúdios, né? O gangue da poesia. E ele não tinha a menor timidez, né? Não, não. Ele ia lá, tinha uma roupa mesmo. E como é que foi essa experiência? E uma época de depressão. Ah, sim. Era plena de ditadura. Vocês quebraram ali vários jogos. Já era quase abertura. Já era abertura em 80. Mas acontece que a mentalidade ainda era muito... A mentalidade ainda era da ditadura. A censura era muito grande. A censura mesmo, ela transcendeu a ditadura. Ela seguiu até os anos 90, por aí. Porque a mentalidade não é assim. Um decreto que se acaba, né? Uma ditadura. A ditadura, ela permanece nos corações. Na cabeça. Na cabeça. E a censura, muito mais. E hoje ainda existe, né? Aliás, hoje voltou a censura. E há quem diga que hoje eu não conseguiria fazer um movimento daqueles. Que hoje está muito pior do que naquela época. Politicamente correto. A época. Conativamente. Mas e o programa Amor de Sexo da TV? A Globo consegue tudo, né? A Globo, o poder econômico. A pressão que houve em cima dela. Hoje a pressão também. Acabou o Neste Federal. E ela chegou a ser maldita também. Algumas pessoas. Algumas pessoas. Enfim. O programa... Muita gente deixou de ver TV Globo nessa época. Infelizmente. É um programa maravilhoso. É infantil-juvenil, eu acho. Vocês já estão no prazer aqui. Eu vou ter uma ótima coisa para os meninos assistirem. Porque o achar uma coisa em casa é melhor. É melhor aprender. Daquela maneira. É. Não sei da vida. De qualquer maneira. De qualquer maneira. De qualquer maneira. De qualquer maneira. Frequenciado. Sim. Não é espanhol. Não é espanhol. Não é espanhol. Não é espanhol. Eu queria saber, cara. Já que aqui a gente está no sentido. Como é que você sente a poesia nascendo dentro de você? Como acontece esse processo de criação? Olha, varia muito. Varia muito. Em geral... Bom, tecnicamente eu gosto de primeiro pegar o lápis. Eu não escrevo direto no computador. Nem com caneta. Porque eu vou apagar. Vou mudar aqui, mudar ali. Eu... Eu demoro, às vezes, um mês trabalhando e jogo em poemas que eu, durante dez anos, eu não publiquei e pensava, mudava aqui, mudava ali. Então, eu gosto de escrever a lápis. E eu sinto uma coisa mais natural. O lápis tem a madeira, tem o grafite, né? Uma coisa ligada à natureza. Uma caneta B que já é mais fria. E o computador, então, nem se fala. Mas deixa eu contar... Há pouco tempo, eu fiz duas bruxilhas de coração, eu estive quase do lado de lá. Que bom que não, porque agora eu estou aqui com você. O que eu tenho aqui com você, eu tenho aqui com a minha vida. Uma coisa amada. Vamos lá. Uma coisa amada. aqui em cima, eu no meio deitado, enfim, maravilhoso, a minha passagem ia ser belíssima, mas eu me segurei. O problema foi o pessoal do lado de cá, o pessoal foi achoso, a chuta daqui foi mais forte, o pessoal foi achoso, o pessoal colou rito era mais forte. Então, depois de ter passado por tudo isso, eu vivi um momento muito solitário na minha vida, porque antes a minha mulher, de hoje 42 anos, de casados, de casados, vamos fazer 43 já em breve, ela sofreu um acidente vascular cerebral, a maioria eu acho que sabe, alguns a conheceram antes, né, Gigi, Gigi foi adora. Bom, eu fui professora de biodança, fizemos uma formação de biodança juntas, depois participei do grupo com ela, que ela era fantástica na biodança, né. Eu conheci ela como colega de biodança, ela era de esticário. Ah, exatamente. E deu maior força na minha formação, na minha biografia de biodança, ela esteve na banca quando eu apresentei a minha monografia de biodança. Eu fiquei sabendo disso agora. O nome dessa pessoa é Denise Trindade. O nome dessa pessoa é Denise Trindade, que é uma pessoa maravilhosa. Eu ia falar mais adiante. Então, Denise está viva, mas ela vive um mundo à parte. Então, eu vivo uma vida muito solitária. eu chego em casa às vezes e preciso desabafar e conversar com alguém e não tenho apesar de ter meu filho mas não é a mesma coisa casamento você sabe quem já foi casado não é a mesma coisa que um filho que é outra geração e não vai compreender bem então me falta hoje essa voz esse ouvido essa complexidade essa parceria então ela não se comunica ela se comunica, ela fala mas ela vive num mundo muito especial ela praticamente se ela chegar aqui e você pedir para ela dizer um poema ela vai dizer um poema sem ler de causar inveja para a garotada que fica impressionado como é que é ela além de tudo isso ela diz um poema sem pegar o caderno o livro ou o celular ela vai dizer um poema sem ler e aí nesse momento de muita solidão Um dia, um domingo, chuvoso, eu não aguentei, a solidão foi tão forte que eu não aguentei e sentei na frente do computador e me desafiei a escrever o meu primeiro poema direto no computador. Já prevendo, ah, não sei se eu estava prevendo, mas de qualquer maneira, sempre Denise dava a primeira palavra, eu perguntei a ela, chamei e perguntei, o que você achou, Denise? Ela disse, maravilhoso. Mas ela é suspeita, e ela sempre achou tudo que eu fiz maravilhoso. Então eu fiquei em dúvida, e dessa vez fiquei mais em dúvida ainda, achando que eu não tinha nem esse direito de perguntar a ela. Mas, já que eu tinha perguntado, e ela tinha respondido daquela maneira, eu resolvi então publicar no Facebook, resolvi postar o poema. E postei, ah, é, eu já estava mais ou menos prevendo que eu iria postar, porque era uma maneira de eu me comunicar com as pessoas, de eu ter um feedback do... Ah, eu, Marco, que é, eu sou uma tradução. Eu vou tentar lembrar o poema, que é um dos mais recentes, até o último poema que eu escrevi. Já fui um menino puro, um rapaz cheio de gás, cheguei a ser quase um rei, virei um cara inseguro, perdi o brilho e a paz e outras coisas que eu nem sei, envelheci, fiquei duro e agora que tanto faz, acho que maravilhei. Ela teve razão de dizer que era bom, viu? Ela teve razão. Ela tinha razão, ela tinha razão, você vê que eu não confiei, mas ela tinha razão. Mas, de qualquer maneira, eu precisava me comunicar com muita gente e tive muita sorte, porque o primeiro poema que eu fiz direto no computador, eu acho que eu demorei dez minutos, nunca fiz um poema tão rápido como esse, não demora no mínimo alguns dias. Um poema pequenininho, um raio cai de três versos, às vezes demora muitos dias. Por que você não quer voltar a escrever no computador, já que você diz que é tão rápido? Olha, o segundo, o último, o último, nunca se deve dizer o último, o mais recente, o mais recente poema que eu escrevi, também foi direto no computador. O último, o último, o último, a vida, o último, o último, o último, o último, o último, o público cintura, a cena embaixo, a callsא�yset, a decorating, a communicating, a alla Yann, em germana, o último, o último, o último, o último. Depois você fala o poema do fechamento. Gente, olha, vou fazer o último ângulo. É para a pergunta aí. Depois ele vai falar o poema do fechamento e a gente abre aqui para cada um se exprimir poeticamente, como quiser. E pode ser poema dele, poema do JG, quando vocês... Eu pedi uma vontade. Você quer perguntar? Não, não, não. Então, a pergunta é, já que aqui é um espaço da ciência do sentir, a ciência do sentir considera que você, o mundo, é tudo uma coisa só. Você não é dividido. Você é o mundo, as estrelas estão em você, você também... É parto da estrela. É tudo um mundo não divisível, não é? Todos somos um mundo inteiro e indivíduos. Somos seres vibracionais, um inteiro e indivíduos. É isso. Então, eu queria que você, com o seu olhar, seus sentimentos do poeta, falasse como é que você sente este mundo em sua volta, com esse seu olhar e sentimento do poeta. Você e o mundo, como é que você interage com isso? É uma pergunta difícil, mas, de qualquer maneira, eu vou tentar responder. Como eu interajo com o mundo? Eu sempre pensei que eu sou uma partícula do verso, que nós somos unos, mas, por outro lado, quase que desmentindo isso, e contradizendo absolutamente, eu sempre me achei muito um ET, um cara completamente fora dos padrões, diferente de todo mundo, e achava que nunca fosse... encontrar alguém que tivesse um soco na minha vivência ou na minha cara. até hoje eu ainda há um pouco, mas eu fico pensando, será que não é uma certa arrogância minha? Será que no fundo não é todo mundo igual? Será que no fundo todo mundo não se acha meio um ET? Será que todo mundo não se acha diferente? E, às vezes, a ponto de até ter um certo receio de se abrir perante o mundo? E aí eu cheguei a essa conclusão, estou chegando a essa conclusão, de que todo mundo tem esse sentido também. essa dificuldade de se espelhar no mundo. E, às vezes, até te descreer de que haja gente no mundo. Então, é uma contradição muito grande, que explica também um pouco a loucura. A contradição... O louco é contraditório. Mas, graças a Deus, para ser correto, eu acho que tem que ter uma dose de loucura, senão isso também gera muito, muito... muito normal... É... Medíocres... Ou então, ela nem vai fazer poesia, ela vai ganhar dinheiro, vai fazer outras coisas, né, que as pessoas normais gostam de fazer. Que se dizem normais, porque às vezes são realmente as mais problemáticas, as mais loucas, no mau sentido. O fechamento literário, o fechamento literário. É, a pergunta foi bem escondida. Essa relação com o mundo, é bem impolar essa relação. Carlos, você vai falar com o mundo. Como você sente. A minha cara, e ao mesmo tempo, uma loucura que eu não consigo recifrar. O mundo é um pouco errado. Você agora vai falar um poema, um último, um fechamento. E nós vamos colocar também mais um vídeo. Você vai falar um poema. É isso. E também, nesse enter, um cinco minutinhos para tomar uma água. Que tal, vamos para mim, cinco minutos quente, conversarmos, vamos dizer, e para começar uma outra rodada. Ok? Vamos lá. Carlos, você. Meu filho que me assessora e que está fazendo um belo trabalho com a minha poesia, não só com a minha, com a poesia de vários poetas que ele filma, os eventos. Está lhe pedindo para mencionar duas outras coisas. Uma delas é o meu primeiro e-book. É o meu antepenúltimo livro, chamado Poema tem magia. que Denise lia, é muito difícil de dizer, é um alunão de três palavras, então Denise dividia assim, poema tem magia. E aí eu achei maravilhoso. A agenda, né, na internet. A agenda, na internet. No site? É. Bom, livro na internet, e-book é 20 reais. Tem até livros mais baratos. Então, quem quiser conhecer a minha poesia, e há quem diga que é o melhor, que é o meu melhor livro. Eu tenho, eu comprei rapidinho para comprar, rapidinho. É, desportado, não existe. Não, tem, eu tenho um book. Ah, você tem um book. É uma das primeiras. É, eu tenho um book. O Caio está bom, liga o site agora. O site, caioatumidade.com.br. Tem conteúdo lá. É, e eu tenho mandado algumas, alguns vídeos, algumas, algumas, digamos, aulas de poesia, não são bem aulas, mas algumas dicas de poesia, que ele chama As Dicas do Cairo. Tem um blog agora, que eles vão lá ler, né? Vai estar escrevendo alguns artigos de blog. O blog, eu não me lembro agora qual é o endereço. Lá no cairotrindade.com.br. Cairotrindade.com.br. Escrevam seus blogs, escrevam, publiquem, façam seus livros. Ah, sim. E quem for poeta aqui e quiser ter um e-book mais adiante, o Daniel está se especializando nisso e fazendo muito bem feito. E eu tinha até um certo pré-conceito em relação, porque eu gosto do livro presencial, vivo, material, para que a gente possa pegar, tal, assim, doar, 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 doar. Mas, olha, não dá para frente, não tem como, não tem volta. Então, esse livro, eu acredito, não vai deixar de existir. Mas, fatalmente, o e-book é o futuro. Está querendo comprar o livro ali? Não, 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 já comprou, já comprou, já comprou, já comprou. Vai falar o último poema? O último poema? Posso falar? Não, não. Eu não sei se, eu não sei se eu vou conseguir dizer de qual... Você sabe que antigamente no teatro existia um ponto, que se o ator esquecesse do texto, o ponto assoprava para ele. Você também poderia fazer esse projeto? Eu peço licença, não era o ponto, não era somente o ponto, ele estia dentro ali, embaixo do pitalco, né? O cara ficava dando... É um ponto difícil de dizer, muito difícil mesmo, por causa das outras palavras, mas, Marisa, quando eu olhar para você, pode me dar cola, tá? O título é Labirinto. Preso ao meu corpo, preso ao meu peso, preso ao meu porto, meu endereço, preso ao meu nome, preso ao meu presente, meu telefone, meu desespero, preso ao meu ego, preso ao meu preço, ao que carrego e ao que careço, preso ao presente, preso aos pesares, preso aos prazeres, preso ao prosaico, a pressões e preconceitos, preso a números e documentos, preso aos prazos, horários, agenda, conta bolcária, conta corrente, preso a números e documentos, preso ao desprezo que sinto por eles, detento de tantos, exilado em mim mesmo, sou meu refém e meu carcereiro, tenho as chaves das algemas, e entre grades que eu invento, me liberto no poema. Muito obrigado, desculpem, eu ganho o tempo de memorizar. Muito obrigado, muito obrigado. Agora, cada poeta, poderá se expressar, isso aqui é bonito, e que esse seja o primeiro de uma série muito longa, desse evento chamado Poesia Clute. Sucesso para vocês, viu? Então, aqui, ó, oi gang, gostei de vocês logo da primeira vez, e do Caio Trindade, antes mesmo de conhecê-lo, Nelson Mota. O cara é, né, o querido de todos, e fez um sarau no hospital, não foi? Você fez, né? É, vamos lá. Poeta pediu o abraço, a gente foi. Finício, Caio de Assistenidade. Tudo começa num ponto qualquer, aqui, ali, acolá. Tudo começa em mim, tudo começa em ti, tudo começa já. Passe bem, passe mal, passe de qualquer jeito, mas passe com classe. Tudo deve passar e dar a vez, ceder lugar, foi e será sempre assim. Tudo tem prazo, tudo tem pressa, de chegar, de se acabar. Todo começo é seu fim. É, vamos lá. Ó, eu tô aqui, quem quiser, vai, eu quero. Vamos lá. Eu quero... Você é você mesmo. Palavra. Bem, eu quero, cara, cuidado. Meu compromisso é não ter nenhum compromisso, se não comigo. E contigo. Dizer o que tem que ser dito. De modo que tem que ser dito. E no momento preciso. A quem te direi? Fazer o que tem que ter feito. Do jeito que tem, mais que ter feito. No restante, não. No instante, mais que preciso. No mais, não tenho nada com isso. Eu queria agradecer também, fazer uma homenagem ao Caio, porque ele foi... Eu conheci ele há 20 anos atrás. 20 anos. Ninguém vai... E continuamos brotos. E foi uma fase difícil, porque eu tinha também, estava numa deprê, e comecei a rasgar a poema, porque o professor disse que não dava para a gente ler. Aí eu vi um anúncio pequenininho no jornal, com as aulas do Caio, e telefonei para ele. Aí ele disse, não, traz as suas coisas e tudo, não rasga não, não rasga não. Então, aí, depois de uns quatro telefonemas, eu estou muito convencida, cheguei na casa do Caio, e tive o prazer de começar a ver que eu poderia escrever. A partir daí eu lembro tudo. Aí, eu, quando... Mas depois me mudei, vim treinamento, as colônias... Eu ia segurar em Botafogo. Morava em Botafogo ao lado dele, então, eram ótimas aulas. E depois, fiz a botada, uns tempos, e depois apareceu Tereza Drummond, que disse, não, você tem que continuar a fazer, porque eu já tinha largado tudo. Aí ela, você começou com o Caio, e aí eu te dou mais aulas. E aí, a primeira pessoa que eu agradeci foi a Caio de Assis Trindade, que me estendeu a mão. É verdade, eu fiquei muito grato até hoje, tenho livro, gosto muito. E você dedica a mim e a Elisa Lucinda. E a Elisa Lucinda. Sou muita professora também. É, de poesia falada, né? Isso, isso. Bem, mas então eu queria ler aqui um poema que eu trouxe, que chama Pequeno Canto para um Grande Amigo. Para reconhecer um verdadeiro amigo, basta olhar em seus olhos, sentir seu silêncio e, na hora do abraço, ouvir o coração. Para conquistar o amigo, é preciso deixá-lo ser, como se ele fosse quase mais que irmão. Para entender este amigo, é necessário vê-lo e se ver com os olhos dele, com o espelho, e então somar história e dividir o pão. Para mantê-lo, é preciso carregá-lo sempre com todo o teu carinho, na alma da mão. Que isso! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Paraorda ordem! Para o Cac ao Tabana! Olha o Cac ao Tabana! Oi! Tem por menos! Então assim... Oi! Gostaria de dizer... emocionado que conheça o diabo há muitos anos. Desde a época da feira de Coisa Independente Que corria paralelamente Na Ciberlândia? Na Ciberlândia Nos anos 80 Nos anos 80 E na época escreveu um poema Vi publicar posteriormente E ele se revele a livros Coisas que ele colocou muito bem Eu li com muito cuidado Muita atenção sua obra Você sabe disso Eu comentei contigo em box A respeito dessa temática Inclusive da parte dos poemas Porno e do Porno Porno E dos outros poemas Por temas existenciais E com temática diferenciada O que houve certa confusão no ar Mas ambos tem um valor muito grande Certo? Eu vou falar um poema Que se refere a livros Chama-se Casa do Conhecimento Em homenagem ao meu amigo Obrigado E também em homenagem Ao Uliane Que abraçou esse poema E colocou no intertexto Três Livros São vozes São vozes Que vêm de dentro Vozes Que se somam a outras vozes Mundo afora De forma guerrida Casa do conhecimento Caminho da sabedoria Caminho da sabedoria Livros são pássaros Que cruzam desertos Sobrevoam oceanos E pousam na mente De quem os quer sol No espaço vazio da solidão Livros São sentimentos Que não se querem esquecidos Para tudo que é luz presente Não se torne no futuro Esculidão Livros são palavras vivas Palavras livres Palavras que livram os homens Da escravidão Obrigado Eu queria só prestar um breve depoimento Não vou declarar uma coisa do Caio E dizer que Nem se é ao certo quando foi Que eu conheci o Caio é verdade Faz muito tempo Mas o fato é que, há cerca de dois anos atrás, movido por uma intensa curiosidade que eu tive, e uma vontade de fazer um trabalho com literatura, embora eu tivesse publicado alguns livros, mais de dez livros, na verdade, treze livros, telefonei para o Caio e falei Quero fazer um trabalho de oficina com você. E partiu do pressuposto de que poesia, até chegou hoje, uma semana, um livro em que havia uma frase, um Antônio Carlos Siquim, em que ele dizia, poesia não se ensina, mas as técnicas sim. Partindo desse pressuposto, fui fazer uma oficina com o Caio. E tive grande alegria de ter, nas manhãs, nas tardes de sábado, a nossa querida Regina Heschke, a Guadalupe Navarro, também a Marais Azuena e a Gloria Pupino. E começamos a fazer, claro, o que começou a falar de poesia, começamos a escrever, eu li um texto do outro, naquele afã todo, até que teve um bom dia em que o Caio nos apresentou Marceleiro Freire, contista. E aí, aquilo ali foi uma cachaça, uma coisa assim... Os minicontos. Os minicontos, né? E aí, naquele momento, eu falei assim, não, Caio, não que o trabalho de grupo não seja ruim, muito pelo contrário, é fantástico. Mas eu quero fazer um trabalho de filósofo, eu quero ler mais, trabalhar mais com contos. E eu digo a vocês que eu estou muito feliz, sou muito grato a cada sociedade, porque ele está editando o meu décimo quarto livro e o meu primeiro livro de hoje. Muito breve, né? Livro que tem a apresentação, a quarta capa do... A Orelha do Caio, que foi escrita no hospital. Prefácio do Taduzzo. Prefácio do Taduzzo. Prefácio do Taduzzo. Que beleza. E nós já estamos trabalhando no segundo volume, né, Caio? Isso, o primeiro junto do livro, só falta rodar. Vai rodar uma vez, mas o segundo volume já está. Que beleza. Eu não queria deixar de não fazer esse... Muito obrigado. Esse comentário, esse... Depoimento. Depoimento, esse agradecimento. Perdoe que meu filho não está gravando mais, que eu gostaria de ter gravado. Mas está gravando. A Leia tem uma gravadora. Você não está, não. Você não está gravando. Só para fazer uma parte, quando nós nos encontramos no hospital, veio na minha cabeça um título para um sarau que a gente fazia com Caio Hospitalizado. Que era o Poesia na Veia. Inclusive, uma ideia... O seguinte, quem falar o poema aqui é bom falar direcionado para lá. Isso, para lá. Porque depois vai ser postado na Leia. Talvez, para a Leia. É, ajuda o bacana. Gente, vamos agilizar. A Marisa, que é só 30 segundos que eu esqueci de dizer. É o seguinte, eu faço um encontro de poetas da língua portuguesa no mundo todo, cujos meus padrinhos eram Marisa e o Dalberto, que foram os primeiros que acreditaram no sonho da louca e foram junto comigo para Portugal. Sonho da louca. É, esse ano a gente está se tornando um evento oficial da CPLP, que é a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Como tem a União Europeia, o Mercosul tem a CPLP. Gigi também é uma grande trabalhadora. Estudante. É, Luiz Otávio Liane. Bom, enfim, e tem todos os outros, eles todos. Tem o cara. A Ana que já vai para Portugal. É, a Ana também. Mas assim, eu quero dizer que Cairo, dos antigos da poesia, ele e Denise, Denise até saindo do AVC, voltou a falar poema no encontro de poetas, no segundo encontro. Foi uma promoção geral em 2015, em setembro de 2015. Eu vi a plateia inteira chorando. É, a plateia toda chorando, Denise conseguiu falar novamente o poema, se apresentar. E Cairo, quando a gente não era nada ainda, porque agora a gente vai crescendo, porque é um grandinho, mas foi o único dos antigos da poesia. Dinossauro. Dos dinossauro da poesia. Ele e Denise, os que apoiaram o encontro de poetas na língua portuguesa. Então, assim, a gratidão é imensa. Eu falo isso sempre para ele, não me canso de dizer. E eu tinha esquecido de ler e deixar esse recado. Ainda bem que eu vi jogos, porque assim, vocês não veem. Eu também queria achar um pequeno depoimento. O meu é pequeno, porque o meu tempo com o Cairo é curto. Mas é um tempo de um ano que eu conheço, ele como meu mestre. E esse tempo de um ano parece ser tão grande que nós já nos conhecemos. Eu amo meu mestre. Muito obrigado. E eu tenho um prazer muito grande e aprendi demais. Não sabia o que eu fazia e tudo. E ele que mostrou o caminho. Hoje, ele é um belo poeta. E Laura Esteves, no prefácio do seu primeiro livro, ela já confirma as minhas palavras. Vai, ah, não, a Laura Esteves fez o prefácio de quem? A Marisa. Ah, da Marisa. Vai fazer o seu também. E fez o meu primeiro livro. E ela vai confirmar. O Cairo, e fez o meu primeiro livro, o meu primeiro livro foi a Laura também. Foi a Laura que fez. E eu não vou dizer um poema do Cairo para homenageá-lo. Mas eu vou dizer um singelo para o poema meu, que expressa, de alguma maneira, esse amor que eu tenho por ele. E a singeleza do poema, que eu acho que uma resposta ao meu poema, ao primeiro poema que eu escrevi no computador, é aquela. Sim. Chama-se O Amante da Rosa. A Rosa, ao desabrochar, sentiu-se desprotegida e em total desalume. O vento acariciou suas pétalas, moldando seu corpo à perfeição, até transformá-la em rainha. Ela, irresistivelmente bela, reluziu como um vagalume e, quando o vento voltou, inundou o ar com seu perfume. Muito obrigado. Bom, gente, eu também faço parte da oficina do Cairo, maravilhoso. Desde criança, graças a Deus, que é inspiração ver me visitar, de vez em quando. Meu pai escrevia também, minha avó também, inclusive. Procurei, que nem uma doida, um CD, imagina um disco, um play de 78 votações, que a minha avó não encontrei. 78 votações, recitado pelo João Paulo Gracino. Exatamente, da minha avó, Maria Elisa Bueno, recitado pelo Paulo Gracino. Sumiu essa preciosidade, gente. Eu também. Bom, vou tentar procurar, ver se acha. Mas, enfim, então eu devo muito ao Cairo também, porque o Cairo só me faz a gente crescer, sabe? Então, sabe, a inspiração vem, mas a gente chega... Ela só me sabe consertar um poema, gente, é um oficina. Você tem um instrumento que me faz. E nem dói, né, Maria? Nem dói, né? Anestésia, acho que é aquele anestésia, que eu chamo de ali. Então, devo muito a ele. Graças a Deus que conheci, adoro o Denise também, a família toda. E estou fazendo o livro, né, com eles. O Daniel também. O Cairo vai fazer também as orelhas. As orelhas, né? Enfim. E o nosso querido Fernando Sá, que também fez uma apresentação no livro. E o prefácio da Laura Esteves, que a gente gosta muito, né? Enfim, então, eu vou tentar falar com ele. Se você quer você falar daí, não vai aparecer. Se você quer aparecer, eu sou Marisa Coelho, e vou agora aceitar o desafio do Caio de tentar falar um poema de minha autoria, sem ler, olha que bom. Ah, que maravilha. Então, Paulo, ao chegar perto de alguém, busque sempre a gentileza. Pessoas têm seus segredos, suas dúvidas, fraquezas. Armam-se de estratégias para espantar o medo, para driblar o tédio, para domar o ego, e vão tecendo o seu enredo. Seus maiores furacões residem no interior, onde ninguém ousa supor que haja fogueiras ardentes consumindo corações. Amém. 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 Olha, por favor, eu queria só fazer um registro. Eu cheguei ao Caio, pelas mãos da Laura Esteves e pelas mãos da Sra. Obrigada. Eu também gostaria de fazer um registro muito grande, com o Portabela. Portabela, 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 portabela. Na roda. O Burreiro, no MAC, o Museu de Arte Contemporânea, logo depois que a Denise sofreu o problema do... Foi que ela falou o primeiro poema... Entendo. Não, eu acho que foi no... Foi no encontro de poetas da Laura Portuguesa. Foi? Foi. Eu não sei se foi. Foi, tem isso, a gente chorando, foi uma comissão. Nem o Caio acreditava. Talvez tenha sido um monte de poema que ela tenha falado pela primeira vez. Mas a primeira vez que ela falou... Ela voltou ao palco, até o Caio não acreditava, dizia... Eu me lembro do Caio dizendo assim... Tem certeza de ela dizer... É... Eu não acreditava que ela fosse quem ia falar o poema. É, que ela fosse conseguido. E a gente escuta o negócio do tempo, uma vez que eu ia falar... É, eu acho que é o seguinte... Vamos lá, vem. 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 Olha só. Isso é fodhaço É fodhaço Vai lá, Barry,water. Eu conheço há bem pouco tempo, né, Caio, você? lá do poesia simplesmente, mas eu costumo sempre dizer, o Cairo é especial porque ele não fala poesia, ele declama poesia é uma coisa assim muito forte que vem dentro dele e emociona todos nós, né? Muito obrigado Cairo, olha só, eu queria pedir uma licença, porque eu tenho uma poesia pequenininha que alguém falou sobre o livro Cacau, não foi? Pra te homenagear então eu ia pedir licença pra homenagear o Cairo com essa minha poesia, aquela pequenininha, mas queria também fazer uma homenagem ao J.G numa poesia dele vocês permitem? Que, aliás, você morou no prédio onde ele morou? Sim, sim Araújo Jorge e ainda tem o meu matanato lá, na Tijuca chamado Araújo Jorge, ele faleceu um mês antes de eu sair de lá e ir pra Jacarepaguá, quando eu me mudei então a primeira, eu vou fazer a homenagem a você, do livro porque a gente tá falando do livro, né? e não tem coisa melhor do que fazer então, a poesia chama-se Deleite ainda não publiquei ela, não eu não sei se tá na antologia você vai aceitar que seja falado sem ter publicado? não, mas ele já está registrado Deleite o poema, pequenininho hoje eu estou na companhia do silêncio teimoso eu deixo me levar por algo vivo o livro entre uma leitura e outra meu olhar é direto e contemplador livros cheiram livros cheiam livros falam durante esta noite curta eu quero uma pausa de mil compassos que as palavras saiam como um sussurro ao simples toque do virar da página é uma poesia do que nós falamos hoje do J.G. do livro dele Quatro Damas que foi editado em 1965 que chama-se Gosto quando me falas de ti gosto quando me falas de ti e vou te percorrendo e vou descortinando a tua vida na paisagem sem nuvens cenários de meus desejos tranquilos gosto quando me falas de ti e então percebo que antes mesmo de chegar me adivinhavas que ninguém te tocou senão o vento que não deixa as vestígios e se faz desfeito em carícias vãs gosto quando me falas de ti quanto aos poucos a luz te vasculhas todos os cantos da sombra e eu só te encontro e te reencontro em teus lábios apenas pintados maduros mas nunca mordidos antes da minha audácia gosto quando me falas de ti e muito a minha mais adiantas em teus olhos descampados sem emboscadas e assinas a tua alma sem dobras como lençol lençol estendido e descorti no teu destino como um caminho certo cuja primeira curva foi o nosso encontro gosto quando me falas de ti porque percebo que te desnudas como uma criança sem maldade e que eu cheguei justamente para acordar tua vida que se desenrola inútil como um novelo que nos cai no chão J.G. então eu fiz uma sozinha assim para ele que eu tenho na risinha para ele amigo que encontrei na primavera entre os índios de esperança viajante da vida na esfera sou feliz com a tua lembrança cairo amigo poeta que prazer você é uma poesia eu guardo o meu ser da minha história a Esparte vamos a ver eu não sou poeta a minha praia é de cura mas eu estou chamando a viatriz e quando a gente faz um curso de formação aí eu tive que apresentar o trabalho e meu trabalho foi sobre um ponto baseado em Kandinsky e na ciência do sentido e aí bateu uma inspiração e eu escrevi eu acho que é uma poesia eu vou ler pra vocês porque tem a ver com a ciência do sentido isso aqui com a sociedade da ciência do sentido era uma vez um ponto era uma vez um ponto um ponto invisível que vivia fechado em si mesmo era um calor infernal uma temperatura tão quente que o ponto explodiu em milhares de pontos vibrantes ele se transformou e fez-se um espaço a alegria era tanta que os pontos começaram a dançar e se aclopar nesse movimento dos pontos fez-se a linha era a dança da vida pontos, linhas e planos desenharam o nosso universo foi assim que tudo começou fizemos-se as galáxias com as estrelas e planetas fez-se a terra com todos os seres vivos e não vivos fez-se um homem um ser visível e material no corpo invisível e material na mente e na alma um ser único indivisível um ser vibratório que vibra o sentir vibra amor ódio, medo vibra calor frio, dor um ponto macronito que é a interferência ao ponto primordial assim como tudo existe no mundo nós somos um todo nós somos um código eu fazia parte da poesia e nessa brincadeira saiu uma poesia mas eu não me consegui do poeta não mas saiu eu acho que tem a minha paciência parabéns e a poesia parabéns e a minha querida amor amor por favor ela é francisca também foi aluna de foi a minha aluna e aluna de Elisa Lucinda e é contadora de histórias também eu vou falar aqui não sei de cortes pode falar de cortes mas por que você não fala o seu também que tanar nada mais dura tudo é praça pura tudo se acaba e se perde as pedras prédios impérios tudo o que perdura são as nuvens o arco-íris e os vagalumes das dois de primavera o mais é literatura muito obrigado esquecendo aqui eu sou produtora na parte de diversão eu sou declamadora e decantora então a gente vai levando a vida na arte na nossa profissão e eu queria não tenho poesia sua decorada porque agora que eu vou pegar seus livros pra também começar a declamar mas eu trouxe aqui um momento muito bonito que é uma poesia de autoajuda que é sempre sempre presente que é sempre que você tem alguém que está meio chateadinho está meio triste do seu lado aí você pode jogar aqui pra ele e é de um poeta muito importante pra mim que se chama João Prado que inclusive falei com eles que nessa parte você disse que ia focalizar um poeta sempre quando tiver um meizinho pra eu trazer o currículo do João Prado eu gostaria ele vive ainda em João Prado? ele está doente e eu sei sumido é, está sumido recado tu que estás cansado vazio desanimado parece que tudo já desabou ao teu lado levanta essa cara sacode eu não sei como é que pode tanta amargura e desdita e vê a vida é bonita garopa numa esperança que vem bem lá do fundo rodovia mão no mundo num laço prende a certeza vira o mundo gira a mesa mas vai a luta porque a vida te cobra vida e o mundo te cobra garra planta o teu desengano não pede não pede não quer mais vem lá longe da desesperança vem lá atrás e vai em frente com garra quebra a corrente e bate no peito eu posso eu quero eu faço eu aconteço vira o mundo pelo avesso mas constrói realiza não precisa ser gigante super homem nem precisa basta ser estúpido somente com a força que tens dentro de ti mas que está adormecida vem levanta firme altaneiro põe mais sangue nessas veias põe mais sal nesse tempero coloca Deus no teu peito de um jeito bem verdadeiro tem estrelas te espiando que importa a mão dos pés colocando Deus em teu peito do jeito bem verdadeiro e curtindo realmente aquela fé aquela que realmente palpita faz essa vida bonita do jeito que a vida é isso maravilhoso maravilhoso parabéns achei lindo o menino o seu trabalho e você falar aqui se emocionar achei maravilhoso então eu vou ver a internet eu vou ler um de poema seu exílio com você me sinto imenso qualquer encontro é sempre muito intenso me transportam a outras dimensões quaisquer gestos mínimos momentos com você a vida é uma loucura eu viajaria por qualquer lugar embarcaria em qualquer aventura no inferno na terra ou no meio do mar com você eu ficaria para sempre em silêncio e prazer alheio a tudo junto a você eu poderia até morrer aos apaixonados não faz falta o mundo a um apaixonado não faz falta nada a não ser o outro junto eu não sabia existir se foi eu eu não sou coelha mas eu tenho meus livros são teóricos meus sete livros são todos teóricos mas nós temos aqui eu rabisco algumas coisas e nós aqui temos um evento que é o falando de sentimentos a gente escolhe um sentimento por semana e debatemos aquele sentimento com o coração e eu me respondi tem várias pessoas que participam do meu treinário são mais de 40 já mais de 40 então eu e inspirado nisso tudo e também no meu último livro eu sensível mais recente é verdade é o mais recente não será o íntimo não com certeza nós já transcrevemos no próximo mas o que que acontece a gente é inspirada nisso tudo eu comecei a abrir a página eu tinha uma página no facebook que eu não usava eu passei a usar com o nome falando de sentimentos com teatrins breves e toda semana eu publico um sentimento já estou com 81 sentimentos inscritos o link então é esse falando de sentimentos com teatrins breves aqui é só falando mais lá é com teatrins breves porque tem várias pessoas falando de sentimentos mas com teatrins breves só tem e aí como hoje é um dia muito especial por várias razões é o primeiro poesia cult o primeiro de vários né se Deus quiser e você é uma pessoa muito especial foi uma benção a escolha de você para estar aqui obrigado obrigado então eu escolhi um sentimento eu não vou falar quando eu falo de sentimentos quando eu falo de sentimentos eu escolhi um sentimento para falar sobre o que a gente está sentindo eu estou sentindo e o que você passou né é claro que é falando seria o sentimento dele carinho inclusive na nossa última apresentação eu falei dele mas a gente no final eu não declamo eu vou falar eu falo doce como o mel e singelo como as rosas assim é o sentimento de carinho seu sabor aquece o ser e suas cores embelezam a vida às vezes se reflete no olhar em outras em um leve toque pode também se apresentar na retenção de um gesto em uma palavra amiga ou em um simples abraço o carinho não machuca opa saiu aqui o carinho não machuca pelo contrário é alívio para muitas dores sendo capaz de fazer sorrir aquele que chora suavizar o semblante de quem a amargura maltrata e até de abolecer o coração mais duro o carinho é em síntese um afaro que acolhe e aconchega o espírito mas isso é o porra o carinho você está dizendo que é um forno que isso é um forno não vai acontecer mais você não mande porque hoje a dia não se dispõe não vai acontecer Eu vou falar um poema, eu estive também na oficina do Gaio, e ele me ajudou muito, muito. Sabe aqueles poemas que você faz, e de repente fica uma palavrinha lá que você fica na dúvida? E aí ele chega lá e fala, vai, coloca assim. Eu falei, gente, deu todo sentido. Então ele realmente me ajudou muito, esse ano eu também estou voltando para a oficina dele, porque poetar é tudo de bom na vida. E esse livro aqui dele, essa antologia, foi desse ano passado, eu coloquei um poema aqui, que ele me ajudou também, e eu vou falar ele para vocês. Um poema muito bom, estava na praia e, sabe, é assim, é escravo, umas bobagens, né? E de repente, por causa dele, ficou ótimo, chama assim, mate-me, 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 quente ou geladinho, me mate de amor, esprema um limãozinho. Mate-me nas águas salgadas, nesse sol de verão, mate-me a sede de amor, e pode ser de canudinho. Mate-me os beijos de leão, e não esqueça o biscoitinho. Vou para combinar com alguém como tu, tal, uma castanha de caju. Mate-me, mate-me de qualquer jeito, no sol, no sal, no teu leito, mas mate-me com muita tesão. Mas não esqueça o gelo e o limão. Não é um poema bobo, não, é um poema gostoso. E, nessa época, o canudinho era permitido. E a palavra tesão também era permitida. Hoje, já era... Ah, mais uma vez, gente, nessa finalização, vamos ao clássico do Caio, né? Faz questão de encerrar, clássico. É um poema que, é um carro chefe, há anos eu conheço, Caio. É só ilustrando também, né, Caio? Uma vez eu participei lá, foi na UFRJ, com Elisa Alucina, achei a gangue da poesia, pornografia, panfas, tudo, é ótimo. E o Dalberto tá lá, convidado, logo, né? Nem isso, lá no ídolo de... E, mano, é... Pô, cara, 85... 87? Na UERJ, é. Lá na UERJ, é, na UERJ. Então, a gangue, e o Dalberto, lá, fazendo uma apresentação, lá, minha... Aí, quando eu vi, pô, cara, esse homem me ataca com esse poema. Tem um penteiro na minha cama. Tem um penteiro no meio da minha cama. No meio da minha cama tem um penteiro. Tem uma mancha de porra no meio do meu lençol. Tem um cheiro no meu travesseiro. É um resto de gosto no teu corpo e em minha boca. Mas, o que faz, o que faz que me enlouquece e devasta é esse penteiro no lençol vermelho encravado. No meio da mancha é ela que é ateu. Ela ateu não mais. Nunca mais será ateu. A partir de agora, faz parte de mim, da minha história. Tem um penteiro na minha cama, no meio da minha cama. No meio da minha cama tem um penteiro. E o que vai ficar para sempre, ainda que eu queime os lençóis e que troque de cama e se passe os anos. E eu mude de estado, dimensão ou de pano. No meio do meu lençol. É para brincar com aquele poema do Drummond. Tem uma pedra. É só tem um penteiro no meio da minha cama. Maravilha. 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 Ele tinha falado, não, você até vou lá. Eu estarei participando também da off-trip, sei lá, na Câmara Municipal. Dá pra ver a off-trip e já fui convidado, tá lá meu nome lá, ela ia conversar com a minha mulher, ela é escritora, ela vai falar. Olha gente, só tenho que agradecer, ele e a Marisa, foi uma proposta ousada, tá? Da equipe da Aniversário do 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 Aniversário Obrigado.